Salve, salve rapaziada, sejam bem-vindos a mais um Motovlog, mano, aqui do canal Paulo Souza. Mano, vocês viram aí a nova intro, galera? Fala aí o que vocês acharam, deixa nos comentários aí, rapaziada. O que vocês acharam da nova intro, moleque? Mano, eu gostei pra caramba, principalmente da música, mano, a música combinou muito com o clipe, tá ligado, da intro. Mano, eu gostei, galera. Isso aí vai ser a nova intro aí dos meus vídeos, dos meus vlogs. Só os caçadores de lendas que eu vou fazer mais na frente. Eu acho que algumas cenas melhores pra fazer dos caçadores sobrenatural, beleza? Então bora lá, rapaziada, eu tô indo ali na casa de um amigo e eu vou aproveitar e gravar um Motovlog, né, mano? Aqui no meio do mato mesmo, né, mano? Isso é louco, ó. Os caras acharam que nós é doido. A moto faz um pouquinho de barulho, galera. Até porque é... Moto de cidade, né, mano? Aqui não é moto de roça, não. Então, rapaziada, eu falei aqui, deixei nos comentários que vocês acharam da nova intro, galera. Se dá uma vontade a mais de ver o vídeo, hein? Eu gostei, rapaziada. Fiquei vendo uma... Vi um bocado de vez essa intro só pra... Só pra rever mesmo. Gostei, galera. Gostei mesmo. Vai achando que nós aí é piloto só de asfalto, mano, ó. Nós é piloto de estrada de chão também, meus coleguinhas. Aqui estão os buraqueiros, ó. Aí eu venho mais devagar aqui. Tá reduzidinho aqui. Aí. Caso contrário, nós acelera mesmo, moleque, ó. Vou mostrar pra vocês, é uma parte do... Do rolê, né, mano? Nossa, galera, hoje tá calor, rapaziada. Aqui é mais fácil de cair, hein, galera. Vamos mais devagar. Ai. Nossa, mano. Só o tempo que eu não ando pra cá. Ó o pulo. Ihu. É, rapaziada. Eu gosto de gravar... Ih, tá porra, moleque. Eu gosto de gravar esses rolês assim, galera. Porque, tipo, mano, a gente tu sabe, né? Pode acontecer alguma coisa, alguma coisa tipo... Que é inesperado. Tipo, por mim ou por qualquer outra pessoa, tá ligado? Coisas novas. Já aconteceu, mano. E a gente nunca tá gravando, tá ligado? Quando acontece alguma coisa assim. Então, por isso eu gosto de gravar meus rolês. Principalmente à noite, mano. Tipo, se acontecer outra coisa também, tipo um acidente. Algo que, tipo, às vezes a pessoa não é culpada. A pessoa que tá gravando não é culpada. Ele tem como ele provar, tá ligado? Algum acontecimento, algum roubo. Fica mais fácil da pessoa, tipo, identificar. Então, é isso aí, galera. Não sei nem se eu tô falando sozinho, galera. Porque... Como é que você sabe como é que é, né, mano? Câmera. Às vezes pode parar de gravar, a gente não vê. Então é isso aí, rapaziada. Mas tá um cascal de solto. Caramba aqui, hein. Vou ver se... Se a gravação vai dar pra chegar lá na casa do meu amigo lá. Acho que não gasta muito tempo daqui lá, não. Mas tem que cumprimentar os colegas de moto, né, mano? É o jeito. Mas cumprimenta, galera. Nossa, mano, estrada assim, ó. Queria estar na XT-660, galera. Nossa Senhora. Deve ser outro naipo, galera. Além do torque, a força. Ah, cê é louco, mano. 150, é até que não é ruim na terra, não, galera. Uma moto muito boa, mas qualquer vacilo, mano. Qualquer moto, na verdade, né? Qualquer vacilo que você der em estrada de terra, mano. É inadmissível, tá ligado? Não tem como. É muito perigoso. Mas é isso aí que eu gosto, mano. Eu gosto do perigo, da ação, né? Não é à toa que eu quero ser policial. Eu gosto. Eu gosto é disso. Aí, tá vendo a moto trem, galera? Tá entrando um ventinho chato aqui, galera, pelo capacete. Galera, eu vou dar um cortezinho aí rápido, tá ligado? Só pra... Pra ver se a gravação dá pra chegar até lá. Fica mais foda, galera. Dá pra me pegar mais coisas. Deixa eu pegar mais partes do percurso. Então, volto com vocês aí daqui a pouco, entendeu? Vamos lá, vamos ser doido de novo, galera. Deixa eu abrir aqui rapidinho, só porque tá... Tá complicado aqui. Aê, moleque. Voltei primeiro sem querer, galerinha. Aí, mano, que barulheira. Susto ali também. Aqui eu acho mais perigoso, galera. Eu tento andar mais devagar aqui. Porque uma vez eu caí nessa... Nessa estrada aqui, tá ligado? Eu não tô querendo cair de novo, não. Dá gasto, galerinha. Tá vendo? A moto faz de tudo pra me jogar no chão. Mas nem assim não, meu filho. E aí Nossa, mano, nossa, mano. Eu vi um carro, velho. Você tá doido? Como eu já tô com a viseira fechada aqui, mas... Nossa, senhora, de poeira demais. É pra vocês verem, galera. Não é, chega às vezes meio poeiradinho no rolê, tá ligado? Mas... Olha o arame, faz parte, galerinha. Ah, vambora, né? Nossa, o caminhão, rapaziada. Mano, vou com a moda desligada mesmo, galera. Nossa, a poeira pra caralho. Vambora, né? Vai chegando já também. Tô pegando menos poeira. Fazer um desenho assim é bom, mano, ó. Só não pode cair. Tá. Não pode esperar, não. O gás aqui também é perigoso. Caralho, mano, aqui mudou um pouquinho. Vamos deixar, vamos deixar, ó. Vamos embora. Vai pilar até assim, mano, ó. Ih, hum. Toma. Aqui não tem jeito, não, ó. Ui. Ai, encostei o pé no motor. Tá chegando, galerinha. Tá chegando. Vou passar aqui ao vivo, ó, galerinha. Então, rapaziada, esse foi o vídeo, mano. Se vocês gostaram, já vai deixando muito like aí, beleza? Já vai se inscrevendo no canal, ativando sininho das notificações, galera. Comenta bastante, beleza? Tamo junto. Falou, tchau e... Beijo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau.